O senhor acha que está na hora de todos, todos nós, o brasileiro? Porque fica na cabeça de todos nós que a arma é a grande solução. Isso vem sendo vendido aí, né? Compre uma arma, pegue uma arma, coloque uma arma na cintura, mate, faça, aconteça. E isso vem crescendo de uma forma assustadora. O senhor acha que, vamos falar dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos você compra, você entra no mercado, você compra uma arma e acabou a conversa. O senhor é a favor da liberação, do armamento pesado para o cidadão civil? Deixa eu dar uma de jornalista com você. Me responda o que você entende como profissional de imprensa sobre isso. Eu não usaria uma arma, nem que me desse. Que maravilha ouvir isso. Nenhum Estado que distribuiu armas, Eduardo, resolveu os problemas sociais, as desigualdades sociais. O que nós temos que entender é que os problemas são outros. Que por trás disso existe sim uma politização e extrema irresponsabilidade. Que isso tem causado e vai causar ainda graves consequências no nosso país. Arma é para estar na mão do profissional de segurança pública, na defesa da sociedade. Arma é para estar sendo utilizada por atiradores civis como prática de esporte. Mas não está na mão das pessoas. Eu vou lhe dar um exemplo que eu vivenciei. Na década de 90, eu fui designado para uma missão internacional. E fui para a América Central. O país é o salvador da América Central. Pós-guerra, onde nós tivemos a missão lá de contribuir em uma missão internacional na reconstrução da polícia local. Uma das coisas que me chamava a atenção é a grande circulação de pessoas com armas nas ruas. A arma era liberada. Semana passada, noticiaram. El Salvador, em um único dia, um país relativamente pequeno, da América Central, teve 62 homicídios. Nós temos dias na Bahia que nós não temos um homicídio. Se você me perguntar, comandante, como é que está a média a nível de Estado? 12. Nós temos 15 milhões de habitantes. Então, eu faço esse comparativo de uma maneira fática que um local que eu vivenciei. Então, eu não entendo como solução para um problema de ordem social a liberação das armas. Respeito quem defende esse posicionamento. Vivo em uma sociedade que a democracia tem que imperar. Mas eu tenho um posicionamento muito claro que a arma tem que estar na mão de pessoas responsáveis, sobretudo de a gente pagar um preço muito alto. Temos um outro exemplo em outros países que liberaram e depois de duas décadas viram um aumento com relação à questão de crimes. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse posicionamento de defesa árdua, desse tipo de postura. Tchau, tchau. Tchau.